Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim nessa loja comprar minhas cadeiras da cozinha e vou aproveitar e fazer um tour rápido na loja. Vou gravar um pouquinho pra vocês, mostrar um pouquinho da decoração da loja. Pra você que tá montando sua casa, seu apartamento, pra você ter ideias de decoração. E essa loja tá linda, gente. De decoração. Eu amei. Porque é apaixonada. Dá vontade de comprar tudo. Veja que sofá linda com essas almofadas. Amei a cor. Veja que sofá linda com essas almofadas. E aí, gente. Olha que lindo. Quando você tá decorando uma sala, um cozinho, mesmo no torneio, tem coisas que dá pra colocar. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Agora, eu vou te mostrar pra vocês. Porque eu tinha que ficar perguntando pra vendedora dos preços. Como ela tava embalando as cadeiras que eu comprei e tinha mais clientes na loja que ela tava vendendo, aí eu não perguntei. Agora, algumas coisas eu perguntei pra ela. Né, algumas coisas que eu gostei. Aí eu achei já o preço um pouquinho salgado. Então, gostei do preço. agora as cadeiras até já gostei do preço foi a loja que eu achei o preço melhor de cadeiras foi nessa loja é por isso que eu contei mas na parte de decoração foi o menos que eu gostei eu já achei um preço um pouquinho salgado não cabe no meu bolso mas está lindo lindo mesmo a decoração da loja a gente vai para a parada de loja na sala de jantar e se for para o prato está lindo esse é lindo é lindo é lindo essa mesa ela já estava com muitos anos e pouco Veja que amarelo é lindo nessa mesa, olha como posso chamar, é mais, se está lindo Vai levar a frente, só um beijo Que linda essas lágrimas, tá fazendo o cantinho de café. Veja que decoração linda. Pra tá colocando num rack, numa estante. Até no criado do mundo, do quarto. Que lindo que fica. Amei. Amei o pouco. A gente fica, gente. E a cor delicada. A gente show. Oi, gente. Vocês me acompanham aí. Mostrei um pouquinho da loja. Essa loja eu comprei minhas cadeiras. Aí eu mostrei um pouquinho da loja. Não dá pra mostrar os preços. Que os preços nem tinha que perguntar pra moça. Não tava nos objetos lá. Então tinha que ficar perguntando pra moça. Aí eu só passei rapidinho pra vocês. Tá vendo as novidades, as decorações da loja. Aí eu comprei as cadeiras, né. Que a gente já trouxe. Tá aqui já na sacola. Aí eu comprei branca mesmo. Aí o esposo vai tá montando ela. Então a loja é... Home Lease, lá do shopping. Faz pouco tempo que... Ela inaugurou lá no shopping. Não tem segredo de... Ela tá montando as cadeiras. Os pés dela já vem montado, né. Ou é só tá montando, parafusando na base. Da cadeira. Os pés já tá tudo... Já vem pronto. Só parafusar na cadeira. O material é muito bom. Eu gostei do material das cadeiras. Deixar a posição certa. Vai ter que passar os pés. E a gente vem bem parada por a acho que tudo é tudo barriga Eu acabei pegando do branco, porque eu estava indecisa em pegar azul ou rosa Mas eu acho que ia ficar muito colorido e ia fugir do nosso objetivo Que era ter nossa cozinha clean Foi o nosso projeto de ter a cozinha clean, só as decorações mais puxadas para o rosa e o azul Aí a gente acabou escolhendo o branco, que eu acho que vai ornar mais, vai ficar melhor aqui em casa Está linda, amei Lógico que a rosa, a azul era linda também, mas aqui em casa acho que o branco deu mais certo Aí não fugiu do cream que a gente queria E é fácil, não tem segredo para montar Como eu falei para vocês, o pé já vem montado É só encaixar na base aqui, onde a gente senta Pronto, montou Olha que lindas Eu amei as cadeiras E o valor de cada cadeira com desconto Que a moça da loja dá desconto Saiu 135 cada cadeira E eu achei um preço muito bom Gostei do preço Amei, ficou lindo Vejo para vocês verem Adorei E essa mesa, gente Mais para a gente estar tomando café, aquelas refeições rápidas Para almoçar e jantar, geralmente a gente faz na sala de jantar Mas também às vezes faz aqui também, almoça aqui, janta aqui Porque às vezes as crianças preferem comer ali no balcão Aí fica eu e o esposo aqui na mesinha Adorei, ficou lindo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje E se você gostou, deixe o seu like E se você não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação Tá bom? Deus abençoe Tchau, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus